Olá pessoal, esse vídeo é uma errata do vídeo anterior em que foi dito que vocês iriam aprender a configurar o melhor editor de todos, quando na verdade foi o segundo melhor. Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a configurarem o verdadeiro melhor editor de todos, que é o VI Improved, o Vim. Como primeiro passo, vamos instalar o Vim Plug, que é um gerenciador de plugin do VI Improved, que vai facilitar o restante da configuração. Então para isso, basta executar o seguinte comando, usando o curl para fazer o download, e criando o arquivo plug.vim já no diretório correto. Pronto. Com isso, basta no nosso Vim RC, basta a gente inserir essa seguinte chamada. Vamos lá. Qual plug begin, Vim Plugged, que indica que a partir desse momento a gente vai começar a descrever quais plugins eu quero instalar. Cada linha que você quiser, cada plugin que você quiser instalar, você cria essa linha plug, e entre aspas simples, o repositório onde ele se encontra. E finalmente a gente termina com o call plug end, para dizer, a partir desse momento já tem todos os plugins que eu quero instalar. Depois disso a gente faz o comando, dois pontos, plug install, e ele vai instalar todos os plugins que você requisitou. Então eu já tenho aqui o Vim RC preparado com os plugins que a gente vai utilizar. Eu vou só fazer a cópia e em seguida eu vou abrir esse arquivo para mostrar passo a passo para vocês o que tem escrito nele. Então vamos abrir o Vim RC, que eu já tenho aqui preparado, e vamos ver a parte que interessa. Então essa parte aqui, ela chama o Vim Plugged, que inicializa a parte de gerenciamento de plugins, e aqui já tem alguns plugins que iremos utilizar para esse curso. Então esse primeiro aqui chamado Ayo, ele permite a utilização dos lintes, que são programas que dão dicas de, tanto de formatação de código, padronização, e no Haskell em particular, ele inclusive dá dicas de como melhorar o seu código, dando construções equivalentes ao que você utilizou no seu código. Isso a gente vai ver alguns exemplos logo mais. Esse outro aqui, HLint Refactor Vim, ele permite que toda sugestão feita pelo Lint seja executada sem que você precise editar manualmente. O Vim Easy Align, ele te permite fazer alguns alinhamentos de códigos muito comuns em Haskell, que o que o alinhamento padrão não permite. O Haskell Vim é um esquema de cores e indentação para os códigos. Esse Coq NVim, ele é feito, ele vai ser utilizado para a gente poder usar o Haskell Language Server, que foi explicado em outro vídeo. Bom, e da parte do Haskell, seria somente isso. A gente termina com o Plug End, né? Aqui, mais para baixo, a gente tem algumas especificações para o uso desse plugin. Por exemplo, para o A.O., a gente tem o uso do HLint no Haskell. Aqui, é para o Easy Align, para a gente falar qual que é a tecla de atalho, que no caso vai ser G.A., para gerar um alinhamento diferente que a gente precise. Nessa parte aqui, é para o Auto-Indentação do Haskell. É para alguns comandos especiais, mas basicamente aqui não vamos utilizar nesse curso. Aqui é o esquema de cores. E aqui é a tecla de atalho do Coq, né? Os mais importantes são, deixa eu chegar aqui. Essa parte aqui, que é a navegação do código para as definições, referências e tipos. Essa parte aqui, referente à documentação, então, toda vez que tiver uma função, a gente apenas aperta a tecla de atalho K e ele vai mostrar a documentação daquele tipo, função, né? Qualquer coisa que você tenha escrito sob o cursor. E é isso, então, basicamente, para o VI, a gente só precisa desse arquivo vim.rc, que eu vou fornecer também, a gente vai deixar disponível na página, tá? Com todas as configurações redondinhas para vocês utilizarem. É legal. Então, uma vez que a gente tem esse vim.rc pronto, a gente só precisa fazer o plug install. E ele vai clonar automaticamente cada repositório e fazer a instalação para a gente. Então, é bem rápido. Deixa eu ver, já foi, né? Então, a partir desse momento, a gente já tem tudo preparado para poder usar o VI para programar em Haskell. Eu vou configurar novamente aqui o Haskell Server Language, né? Então, vai ser um pouco parecido com o vídeo que o professor Emílio fez, explicando como é que instala. E também fazer a instalação do Coq, que é a interface que vai ser feita para esse Haskell Language Server. Então, uma vez feito o download do Haskell Language Server, né? A gente coloca ele num diretório que vai estar no path. Adiciona a permissão de execução para eles. E também vamos criar um link, né? Para esse Haskell Language Server Linux 883. Por quê? Porque a gente vai precisar usar um binário diferente para cada versão do GHC que a gente for utilizar. Então, eu posso depois, se eu quiser manter diversas versões desse arquivo aqui, só mudar o link, né? Então, agora eu tenho aqui o meu Haskell Language Server, que eu posso executar. Não vai funcionar porque não tem nenhum projeto aqui, né? Mas a gente vê que está sendo executado. E o Haskell Language Server Wrapper, eu também vou renomear. Nesse caso, eu posso renomear. Não preciso fazer um simples link, né? Porque ele é independente de versão. Então, eu tiro aquele traço Linux daqui. Então, pronto. Agora a gente tem tudo certinho, né? Para poder usar o Haskell Language Server. Preciso também colocar o binário no path. Então, para isso, a gente só precisa fazer esse comando, né? Export path igual $path, dois pontos. E o diretório que a gente colocou, os executáveis, né? Escrevam isso no seu arquivo bash.rc, né? Que está em home.bash.rc. Então, coloquem isso no final do arquivo. E feito isso, você vai conseguir executar o Language Server de qualquer lugar, né? Então, legal. Ainda não está concluído porque a gente tem que configurar o coque para poder usar um projeto Haskell. Eu tenho um projetinho aqui pronto, né? Que eu posso executar aqui o Language Server vai funcionar. Ele faz toda a checagem. Dá aquele erro, né? Da falta do cabal. Que no vídeo do Emílio ele já explicou, né? Eu tenho duas opções aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, o cabal aqui no final. E provavelmente ele não vai mais dar esse erro, né? Legal. Vocês repararam também que tem um outro erro quando a gente começa o VI. Que ele fala, olha, node is not executable. É porque eu ainda não instalei o Node.js aqui nessa máquina, né? Mas isso a gente pode fazer rapidamente e já resolve também esse outro problema. Então, para isso, basta usar o seu gerenciador de pacote, né? Dependendo da sua distribuição Linux. Para instalar o Node.js e o npm. E agora, vamos ver. Então, agora ele fala, ó, criando o diretório, né? homeolivete barra ponto config coque. Então, está tudo certo. Agora ele conseguiu executar o coque, né? Isso é uma mensagem que vai aparecer somente da primeira vez. Mas está aqui, né? Finalmente, a gente tem agora que fazer o dois pontos coque config. Para falar para ele, olha, eu quero utilizar o Haskell Language Server nos meus projetos. Para isso, basta a gente digitar ou copiar e colar, né? Isso aqui que eu vou colocar agora na tela. Eu vou fornecer isso também no nosso site. Para vocês copiarem. Então, basicamente, ele está falando aqui, olha, use o Haskell Language Server Wrapper, né? Que tem toda a interface para uso desse tipo de operação no Editor VI. Eu quero que você verifique os projetos Cabal, Stack, né? E todos esses que são componentes de possíveis projetos Haskell. E olhe para tipos de arquivos .hs, .lhs e .haskell. E aqui eu ainda coloquei aqui para ter uma formatação automática usando o Stylish Haskell. Então, legal. Feito isso, a gente ainda precisa fazer dois passos de instalação, que é eu vou instalar o HLint através do Stack. Então, eu coloco Stack, Install, HLint. De vez em quando o Stack dá essa falha aqui, né? De Response, Timeout, Default. Mas basta você tentar novamente, aí quando ele não consegue, por algum motivo, acessar a página onde se encontram os pacotes, né? Então, nessa situação, tenta de novo o que ele deve encontrar. Finalmente, depois de bastante tempo, foi tudo compilado. Agora a gente tem que instalar o Apply Refact. que é o responsável por aplicar as refaturações sugeridas pelo HLint. Então, o mesmo procedimento. Esse, se eu me lembro bem, é um pouco mais rápido que a instalação do HLint. Mas também vou pular essa etapa para não tomar muito tempo. Aqui ele falhou, né? Porque ele precisa especificar exatamente a configuração desse outro pacote aqui, GHC ExactPrint. Então, a gente pode somente seguir as instruções que estão aqui, né? Que é, edit o arquivo .stack com .stack, globalproject, stack, pronto. E aí, a gente adiciona essa parte aqui. Por aqui, seleciona, e pronto. Então, a gente tenta de novo. Espera aí. Ah! Faltou colocar aqui o... Extradepis. E um alinhamento. Agora, a gente executa novamente o stack install apply reflect. E agora está fazendo a instalação de todos os pacotes relevantes. E está feito. Então, agora vamos testar a criação de um projeto novo para mostrar as funcionalidades que a gente tem com todos esses plugins que a gente instalou. Então, stack new test simple, só para criar um projeto teste. Se eu fizer aqui um stack run, ele vai funcionar. Deu o hello world, né? Lembrando que eu tenho que cuidar daquela... Espera aí. Daquele problema do language server, que ele precisa do pacote cabal. Então, eu posso testar, né? Language server, ver se não vai reclamar de nada. E maravilha! Então, agora vamos editar aqui o nosso... O nosso código. Então, para exemplificar, vamos criar aqui uma função somatória que vai receber uma lista de inteiros. Vamos colocar int. Então, aqui a gente já consegue ver o autocompletar. O autocompletar, ele já mostra as possibilidades que eu tenho para escrever aqui. E conforme eu navego, ele também mostra a definição, né? Então, olha, int é um inteiro de precisão fixada, né? Que vai variar entre menos 2 a 29 até 2 a 29 menos 1. A faixa exata é dada pela implementação, etc. Então, tem toda a documentação aqui, né? Dos tipos que eu tenho. Posso autocompletar. E aqui eu posso, então, definir nossa função somatória de xs, né? Igual... Então, eu vou criá-la em função de um foldR, que é algo que a gente vai aprender lá para frente. É algo que existe em outras linguagens. Em algumas linguagens é chamada de reduce também, né? Mas aqui vai ser somente para exemplificar as funcionalidades que a gente tem. Então, veja só. Uma vez que eu salvei, essa linha aqui, ela ficou como sublinhado, né? Então, vamos até essa linha para ver. Olha, aqui ele fala. Aviso, eu encontrei somatória xs é igual a foldR mais 0xs. Por que não usar foldR mais 0, né? Isso é porque o Haskell trabalha com... A definição de função do Haskell é uma definição de equação. Então, ele fala, olha, somatória de xs é igual a tudo isso. Então, se eu tenho xs como o último elemento dos dois lados da igualdade, eu simplesmente posso eliminar um desses, os dois xs, né? Eu posso deixar isso sem. Então, nesse caso aqui, eu posso simplesmente apagar isso aqui, né? E aí ele mantém outra sugestão. Ele fala aqui, olha, Se você tem foldR mais 0, tem uma função que é equivalente a isso, que é o sum, né? Nesse caso aqui, eu posso usar o nosso refécto, que é, basta digitar T de tatu, O de orangotango, e ele faz a alteração para mim. Né? Legal. Vamos tentar fazer alguma outra coisa. Uma função um pouquinho mais complexa. Então, vou chamar de f mesmo. Recebe um double. Recebe um outro double. E retorna um tipo double. Então, f de x e y é igual. Então, aqui eu vou colocar uma sintaxe um pouco diferente para... que a gente vai aprender nos primeiros aulos do curso, só para exemplificar as indentações, alinhamento, etc. Então, vou colocar que f de x e y é igual a z mais w. E agora, eu tenho que especificar o que é z e o que é w, né? Então, vamos falar que z é igual a uma função g de x. w é igual a, vamos falar aqui, que é uma função, ou não uma função, mas y mais y. E agora, a gente vai definir a nossa função g de x, né? Então, vamos colocar aqui g de x' x' é igual a x' vezes 3, tá? Então, veja que a maior parte do alinhamento já foi feito automaticamente para mim, né? Só que em rasca, geralmente, o sinal de igual nessas definições do where, eles costumam serem alinhados, centralizados pelo igual. Então, eu posso selecionar essas três linhas aqui com shift v e eu aperto g, a, igual. E ele faz esse alinhamento aqui para mim, né? Outra coisa que eu tenho disponível é a documentação. Então, se eu aperto barra k maiúsculo em cima de algum tipo, alguma função, eu tenho a documentação para ele, né? Então, só vou colocar aqui como comentário barra k maiúsculo. Então, por exemplo, coloco no sum barra k maiúsculo, tem aqui sum é a função que computa a soma dos elementos de uma estrutura, né? Legal. Outra tecla de atalho que eu ganho agora é o barra g, barra gd, que vai para a definição da minha função. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio assim, print somatória 1, 2, 3. E eu quero saber aonde que a somatória foi definida. Eu coloco barra gd e ele pula justamente para a definição. Então, vamos colocar aqui barra gd. E, bom, e é isso. Então, agora a gente tem a nossa implementação do... A nossa configuração do VI com todo o suporte necessário para a gente programar, né? Lembrando que o Haskell tem suporte a Unicode e emoji no seu código, né? Mas, claro, use isso com moderação. Então, para finalizar aqui, vamos criar uma função que vai receber duas strings e retorna uma terceira. E essa função, eu vou fazer o seguinte. Se um dos argumentos for o VI, eu vou escrever aqui. VI é o melhor editor. Eu tenho que colocar os padrões para os dois lados, né? Do nosso operador. Então, tanto pode aparecer na esquerda como na direita. Eu não vou fazer questão de pensar em maiúsculo e minúsculo, né? Só um exemplo. E, se aparecer em max, eu vou escrever... Vamos colocar aqui... o símbolo de muito maior, né? Cadê? Muito maior do que... Vamos colocar aqui o Emax. Então, vejamos. Não tem nenhuma reclamação, nenhum erro, né? Posso alinhar isso daqui. E, finalmente... Eu posso fazer um print... Vim... Carinha... Emax. E aparece aqui, né? Vim... Aqui está aparecendo o código ao invés do acento, né? Porque eu usei print. O certo aqui, nesse caso, é usar put strln, que ele vai aparecer tudo do jeito certo. Então, vamos lá. Vim a melhor editor, né? Então, se o programa falou que é, é porque é mesmo. Só uma última coisa que eu gosto de fazer durante a criação e codificação é usar o chamado GHCID, né? Que eu tenho que instalar. Então, vamos lá. Stack install GHCID. Ele vai... Fazer a instalação. Esse GHCID, basicamente, você executa em paralelo com a edição do seu arquivo e ele te ajuda a observar qualquer erro que acontece no seu código e você pode também fazer certas execuções de funções para testar sem ter que executar o GHC para compilar o programa e rodar, né? Então, feita a instalação do GHCID, basta eu executar GHCID com o argumento traço, traço, alau, eval. Eu vou mostrar para que que é. Esse erro, na verdade, era porque eu não estava no diretório do projeto, né? Então, agora sim, eu posso fazer GHCID, traço, traço, alau, eval. Ele vai compilar, ver que está tudo certo, né? E agora, eu posso editar o meu programa e eu posso acrescentar uma linha de comentário que começa com cifrão maior e eu posso usar qualquer função aqui, por exemplo, f de 2 e 3. e ele vai, assim que eu salvar, ele vai imprimir a resposta aqui na direita, né? Se eu também cometer algum erro aqui, o erro vai aparecer imediatamente na telinha aqui da direita. Então, por exemplo, se eu fizer uma definição de função igual a f, que deveria receber um double, né? Eu vou colocar um VIN EMAX Quando eu salvar, vamos ver o que acontece. Aqui do lado direito já me aparece todo o erro da compilação indicando, olha, tem alguma coisa errada aqui porque eu estava esperando um double, mas apareceu strings, né? E da mesma forma, aqui no próprio VI também aparece, graças ao Haskell Language Server, um pop-up falando do erro que eu estou recebendo, né? Uma versão até mais simplificada do erro, que é o... Falando, olha, aqui tem um problema de type check, né? Checagem de tipo. E é isso, então... Agora vocês têm realmente o melhor editor para a programação configurado na máquina de vocês, vocês podem dar sequência ao curso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.